Primeiramente, boa tarde. Para mim é uma oportunidade de poder iniciar jogando pelo Botafogo. E sabemos que jogadores que ficaram ausentes por causa de cartão vão fazer falta. Mas, como você falou, o professor está vendo que ele tem um plantel grande e vários jogadores têm treinado bastante para ganhar essa oportunidade. E, para mim, se eu entrar, vai ser gratificante, porque eu vou tentar aproveitar ao máximo essa oportunidade de começar jogando. Cara, de repente vocês estão jogando juntos, não estão, no time de baixo? Estamos. Pode ajudar esse entrosamento também? Ah, pode sim, pode sim, porque, como a gente vem treinando bastante no time de baixo, e, às vezes, é só você saber onde o jogador vai estar, né? E o Bruno, ele joga pela beirada, joga pelo meio também, e ele, atualmente, tem trabalhado pelo meio, centralizado. Então, para mim, fica um pouco mais fácil de achar ele no campo. Carlos André, esse jogo contra o Boa Esporte, se o Botafogo vencer, reassume a vice-liderança do grupo, né? O que você pode falar sobre isso? Ah, para a gente é bom. É essencial ir lá, conseguir três pontos, ficar na vice-liderança. E sabemos que vai ser difícil sair com três pontos, mas sabemos que também não vai ser fácil. Então, para a gente, fica aquele gostinho de querer ir lá, pegar os três pontos, que é muito importante para a gente voltar à vice-liderança. O que o Botafogo pode falar sobre o adversário? Você chegou a ficar, pelo menos, no banco contra o Boa Esporte, aqui no Santa Cruz? Nesse jogo não fiquei, não. Mas o Botafogo vem de vitória, né? Contra o Boa, no primeiro turno, venceu 2 a 0. E aí, cara, o que dá para falar sobre o adversário? O que o Márcio Fernandes já passou para vocês? Ah, aparentemente, assim, eu não sei muito sobre o time dele. Isso porque eu também fiquei fora. Mas acho que o jogador que quer entrar, ele tem que saber que está vestindo a camisa do Botafogo e tem que chegar lá e fazer o melhor. E isso aqui é o nosso pensamento. Carlos, você chegou com um dos primeiros contratados para reforçar a equipe para a Série C e dava a pinta que você seria aquele 12º jogador ali, entraria em todos os jogos até buscar a sua posição titular. Logo depois veio a lesão que te tirou de boas rodadas. Você já se sente 100% fisicamente, já está totalmente recuperado e agora sua intenção é realmente, a partir de agora, tendo essa oportunidade titular, tentar aquela posição titular entre os titulares daqui para frente? É, com certeza. Foi o que você falou. Vim ali para ser o 12º jogador e até assim conseguir a posição titular. Mas, infelizmente, vi a lesão. Mas agora eu estou bem, estou bem fisicamente. Sei o que eu posso fazer. E essa oportunidade vai mostrar bastante o que é o Carlos Andréa, porque é uma oportunidade boa e vou tentar sempre dar o meu melhor. E também brigar ali para ser titular. Carlos, a vitória do último final de semana deu um ânimo novo para o eleito, porque até o Márcio brincou, né? Antes o Botafogo não ganhava cinco jogos, agora, na verdade, o Botafogo não perde a três jogos. Muda tudo, né? Ah, muda, né? E para a gente foi bom, porque a gente sabia do peso. Dessa vitória aí. E, querendo ou não, foi uma vitória assim que nos deixou agora invicto, né? E, enquanto a gente não tinha ganhado, estava sem ganhar. Para você ver como que as coisas mudam. Mas esse jogo aí deu um gás a mais. E até para a gente que estava também de fora, que possa entrar de titular e fazer o melhor para o Botafogo, e a gente vai até com um pouco mais de ânimo.